Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje eu vou falar pra você aí qual a quantidade máxima e mínima de potência de painéis que você deve colocar no seu sistema de energia solar off-grid pra carregar suas baterias com eficiência, pra que elas não corram o risco de ter sobrecarga e também não tenham o risco de ter uma carga deficiente, pra que elas não estrague por causa disso. Vou mostrar pra vocês aqui em exemplo, em banco de baterias 12 volts, 24 e 48 volts. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar a respeito das baterias chubo-ácido. No próximo vídeo aqui eu vou falar pra vocês aí a respeito das baterias de LIFE PO4. Então, se você já gostou desse tipo de conteúdo, deixa esse like aí pra fortalecer. Se você tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, quer aprender mais aí sobre energia solar off-grid, então não perda essa oportunidade. Clica aí nesse botão inscreva-se e marca a opção de sininho aí pra todos, pra você receber sempre a notificação de quando eu postar esses vídeos. Então vamos lá agora, aprender. Então vamos lá, pessoal. Pra início, é importante que vocês compreendam e saibam qual a porcentagem de corrente ideal pra carga das baterias. Chubo-ácido. Então vejam lá. A porcentagem mínima de corrente para carregar uma bateria com eficiência depende do tipo da bateria e do carregador utilizado. No entanto, geralmente é recomendado que a corrente de carga fique entre 10% e 20% aí da capacidade nominal total do banco de baterias. A exemplo, se você estiver carregando aí uma bateria de 12 volts com a capacidade nominal de 100 amperes hora, a corrente ideal de carga pra essa bateria vai variar entre 10 amperes e 20 amperes. Isso permitirá que a bateria seja carregada de forma eficiente, sem sobrecarga e sem danificar a mesma. Então vamos lá, próximo passo. É também muito importante você saber aí qual a tensão de carga para o banco de baterias, seja ele em 12 volts, 24 e 48 volts. Então observem. Temos aqui, ó, duas baterias ligadas em paralelo, né? Um sistema com banco de baterias em 12 volts. Positivo com positivo, negativo com negativo. Então, como falei, 12 volts aqui e a tensão de carga para os 12 volts, para que as baterias carreguem com eficiência, é 14,4 volts. Grave aqui, certo? Esse valor. E aqui temos duas baterias ligadas em série. Então esse sistema aqui é em 24 volts. Então a tensão de carga necessária para o banco de baterias em 24 volts é 28,8 volts. E aqui temos quatro baterias ligadas em série, né? Formando o caso, o banco de baterias em 48 volts. E a tensão necessária para carregar as baterias aí com eficiência é 57,6 volts. Seguindo aqui, agora vamos para os cálculos, certo? Vamos saber aí a potência de painéis. A potência mínima e a potência máxima para carregar essas baterias com eficiência. Vou utilizar aqui, ó, nesse exemplo, quatro baterias de 100 ampere hora, certo? O primeiro caso aqui será com banco de baterias em 12 volts. Então todas essas baterias ligadas em paralelo, certo? Então temos aqui, ó, o banco de baterias ligadas em paralelo, a gente soma a corrente de cada uma e vai permanecer a tensão. Então isso aqui é um banco de baterias em 12 volts com 400 amperes hora. Então vamos para o primeiro cálculo. Vamos ver a potência mínima necessária aí de painéis para carregar essas baterias com eficiência, certo? Então vamos lá, ó. A corrente de carga, no caso aqui, utilizando aí a porcentagem mínima, que é os 10%, né? Vai equivaler aqui com esse banco de baterias a 40 amperes, né? Os 10% do valor total aqui, ó, de capacidade desse banco de baterias. Então vamos lá. A tensão de carga, como falei para vocês, 14,4 volts. E a gente também utiliza aí um fator de segurança, que é para compensar as perdas na geração dos painéis. 1,3 e corresponde a 30% a mais de potência de painéis. Certo? Então vamos lá. A fórmula fica assim, ó. Potência de carga vai ser igual a corrente de carga vezes a tensão de carga, vezes o fator de segurança. Então o cálculo ficará assim, ó. Potência de carga será igual a 40 amperes vezes 14,4 volts. Então encontraríamos um valor aqui, ó, 567 watts. Agora a gente vai multiplicar, né, esses 576 watts vezes 1,3. Então encontramos aqui 748 watts, que seria o suficiente, né, para fornecer aqui esses 40 amperes para esse banco de baterias, né? E elas carregarem com eficiência. Lembrando a vocês que isso é apenas para carregar as baterias. Se você utilizar cargas ao mesmo tempo que você vai carregar seu sistema, que com certeza você vai utilizar, então você vai ter que acrescentar essa quantidade de potência de painéis. Vamos dizer que você fosse utilizar aí durante esse processo de carga aqui, 200 watts em equipamentos. Então, 748 watts mais 200 watts iria ali para 948 watts. Então você colocaria o quê? 1.000 watts de painéis, 1.100 watts de painéis, certo? Para compensar também essas perdas. Aí sim seria o ideal para você manter as cargas e carregar as baterias com eficiência. Vamos para o próximo passo aqui. Vamos ver a potência máxima agora. Que é utilizando, no caso aí, os 20%. A corrente de carga sendo 20% de baterias, que esses 20% aí dos 400 amperes correspondem a 80 amperes. Então vamos lá. Mais uma vez, tensão de carga 14,4 volts. Fator de segurança 1,3. Aqui mais uma vez a fórmula. Então seguimos. O cálculo agora. Potência de carga será igual a 80 amperes vezes 14,4 volts. Que será igual aqui a 1.552 watts. 1.552 watts vezes o fator de segurança 1,3. Então aqui ó. 1.497 watts. Para você carregar essas baterias com eficiência aí na potência máxima, certo? Então, caso você queira permanecer com essa potência máxima de carga e estiver utilizando aí mais equipamentos, como eu falei aqui nesse primeiro caso, você vai somar aí a quantidade. Se você estiver usando aí 200 watts de potência de carga, você vai acrescentar aqui na quantidade de painéis, certo? Então, esse cálculo aqui foi para 12 volts. Vamos ver agora esse cálculo aí para 24 volts, certo? No caso aqui ó. Com as mesmas quatro baterias de 100 amperes, na ligação agora em 24 volts. Então será uma ligação aqui série paralelo dessas baterias. Onde a gente liga aqui ó. Dois conjuntos de baterias em paralelo. Somamos aqui a corrente né. 100 amperes aqui com 100 amperes aqui. 200 amperes. Continua 12 volts. A gente faz a ligação aqui desse outro lado da mesma forma. Né. Negativo com negativo. Positivo com negativo. Então aqui temos também 200 amperes e 12 volts. Aí depois disso, a gente faz a série aqui ó. Entre os conjuntos. Agora, né. A gente tem uma ligação aqui série paralelo. Então nesse caso aqui agora a gente vai somar as tensões. 24 volts. E vai permanecer. E 100 amperes daqui com 100 amperes daqui. Então esse banco de baterias ele vai ter aqui ó. 24 volts, 200 amperes. Certo? Então vamos para os cálculos. Potência mínima de carga. Então vamos lá. A corrente mínima aí de carga que é os 10%. Né. Vai equivaler aqui no caso a 20 amperes. Nesse caso aqui a tensão de carga vai ser ó. 28.8 volts. Para o banco de baterias em 24. Né. O fator de segurança continua o mesmo. 1,3. Né. Aqui mais uma vez a fórmula. Então vamos lá. Potência de carga vai ser igual a 20 amperes. Vezes a tensão aqui. 28,8 volts. Que é a tensão de carga. Então. Será aqui ó. 576 watts. Certo? Agora vamos multiplicar pelo fator de segurança. Que está fora aqui. 576 watts. Vezes 1,3. Teremos aqui ó. Mesma coisa. Certo? 748 watts. Né. Só modificou aqui a forma da gente colocar os valores. Né. No caso aqui os 28.8 volts. Que é a tensão de carga. Né. Muda aqui também. É. A capacidade dos 10%. Né. Esse valor. Mas o arranjo. Né. A fórmula é a mesma. Certo? Mesmo jeito aqui. É para a potência máxima. Que no caso aqui os 20%. Né. Desses 200 amperes. Ora. Será 40 amperes. Então mais uma vez ó. Tensão de carga 28.8 volts. Fator de segurança 1,3. Né. Aqui a fórmula. A gente vem aqui ó. Calcula 40 amperes agora. Vezes 28.8 volts. A gente encontra aqui ó. 1152 watts. Agora a gente multiplica pelo fator de segurança. 1152 watts vezes 1,3. Aqui ó. 1497 watts. Certo? Da mesma forma que foi feito lá em 12 volts. Foi feito aqui. Né. A fórmula é a mesma. Só muda aqui os valores que você vai colocar nessa fórmula. Certo? Vamos ver esse caso agora. Pra 48 volts. Certo? Com as quatro baterias aqui. No caso agora as baterias serão ligadas em série. Nesse caso aqui a gente soma os valores de tensão. 12 volts da primeira. Mais 12 volts da segunda. 24 volts. Mais 12 volts da terceira. 36 volts. Mais 12 volts da quarta. 48 volts. Permanece a mesma corrente. Então é um banco de baterias. Em 48 volts. 100 amperes por hora. Aí vamos pra os cálculos. Certo? Potência mínima. Né. De carga. Potência mínima e potência de Pi 10. Pra carregar essas baterias. No caso aqui hoje. 10%. Corresponde aqui. Dos 100 amperes por hora. Corresponde a 10 amperes por hora. Aí o que muda aqui agora. É a tensão de carga. Né. É 57. É 57.6 volts. Mas aqui ó. Segue as mesmas questões anteriores. Né. O fator de segurança é 1,3. A fórmula é a mesma. Né. A gente só modifica aqui os valores. A potência de carga vai ser igual a 10 amperes vezes 57.6 volts. Então encontraremos primeiro 576 watts. Vezes agora o fator de segurança. Né. É 576 watts vezes 1,3. Vai ser 748 watts. Certo? Você observa né. São as mesmas quatro baterias que iniciamos lá em 12 volts. Só modificou o sistema. Se é em 12, 24 ou 48. Então a quantidade de potência de painéis será sempre o mesmo. Certo? Da mesma forma aqui ó. Potência máxima de carga. Pra esse sistema aqui em 48 volts. Né. No caso os 20% aqui ó. Agora. Será 20 amperes. Hora. Certo? E a gente vê com a tensão de carga aqui de 57.6 volts. E. Fator de segurança 1,3. A fórmula mais uma vez. Então vamos aqui ó. TC. Potência de carga é igual a 20 amperes vezes 57.6 volts. Primeiro valor encontrado. 1752 watts. Vezes agora 1,3. 1152 watts vezes 1,3. 1497 watts. Beleza pessoal. Então passado pra vocês aqui né. Como você tem esses valores mínimo e máxima de carga. Pra o carregamento aí das baterias de chumbo ácido. Lembrando sempre a vocês. Que a quantidade de equipamentos que você estiver utilizando. Nesse período que você vai estar carregando as baterias. Você acrescenta de potência de painéis. Como eu falei pra vocês ó. Se você tá utilizando aí. 200 watts em painéis. Aí você coloca aqui ó. 1000 watts em painéis. 1100 watts em painéis. Da mesma forma aqui ó. Aí você aumenta aqui ó. Pra 1700 watts em painéis. 1800 watts em painéis. Se você tem mais potência ainda de equipamento. Se você está utilizando 300 watts. Aí você coloca aqui ó. 1200 watts em painéis. Aqui você coloca 1800 watts. Você sempre vai compensar certo? Próximo cálculo pessoal. Próximo vídeo eu vou fazer pra vocês. A respeito aí das baterias. Life P4. A quantidade mínima e máxima de potência de painéis. Recomendado pra fazer a carga delas. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E aguardo todos vocês aí nos próximos vídeos. Próximo vídeo.